Hum, Pedra Sob Pedra, uma das maiores novelas brasileiras de todos os tempos e que marcou os anos 90. Tinha Jorge Tadeu, tinha Resplendor, tinha muitas histórias e grandes atores que fizeram parte da TV brasileira e que infelizmente partiram. Vamos recordar um pouco de Pedra Sob Pedra, mas antes você manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social especial Pedra Sob Pedra, começando. Oi gente, juro pra você que Pedra Sob Pedra foi uma das melhores novelas que eu já assisti. Tinha Lima Duarte, Renata Sorrar, Eva Vilma, Maurício Matar, Adriano Esteves, Heloísa Mafalda, Jorge Tadeu, era o Fábio Júnior e muita gente legal, Lília Cabral, bom. Mas teve atores que participaram desse grande sucesso da TV brasileira e que infelizmente partiram, infelizmente nos deixaram e vão deixar muita saudade. Olha, antes de eu te mostrar os atores que infelizmente partiram, deixa eu te pedir, assiste Pedra Sob Pedra nas redes sociais, aqui no Youtube, uma linda novela. Vamos começar. Começar por um grande ator, o Antônio Pompeu, que era o padre Otoniel, que assustou muita gente em Resplendor. O ator faleceu em 2016, aos 62 anos. Seus últimos trabalhos foram na concorrência, na Record. Ele fez Balacubaco em 2012, seu último trabalho. Também participou de Rebeldes e Mulheres de Areia na Globo. Armando Bogos foi um dos grandes atores brasileiros. Ele era o Cândido Alegria, o vilão de Pedra Sob Pedra, ele que fazia tudo pelos diamantes. Faleceu aos 63 anos, em 1993. Seu último trabalho na TV foi a minissérie Sexapio. Ele também fez Meu Bem, Meu Mal, Roxanteiro, Tieta e grandes sucessos. Busa Ferraz era o Bem-vindo Soares, um cara até gente boa na novela. Ele faleceu aos 59 anos, em 2010. Seu último trabalho foi em Malação, no mesmo ano. Ele também fez Páginas da Vida e Labirinto. Muita gente diz que ele era um grande galã da TV brasileira, que não teve muita oportunidade como galã. Cecil Thierry era ator, diretor, filho da atriz Tônia Carreiro. Ele era o dentista de Resplendor em Pedra Sob Pedra, o Kleber Vilares. O ator faleceu aos 77 anos, em 2020. Seu último trabalho foi Se Eu Fosse Você, em 2013. Mas ele também fez Poder Paralelo, A Próxima Vítima e muitos outros trabalhos na TV. Resplendor recebeu a visita de um super taxista. Esse foi o trabalho do Elias Glazer, que foi um ator que fez muitos, várias décadas de trabalhos na TV brasileira. Ele viveu até os 81 anos, faleceu em 2015. Seus últimos trabalhos na TV foram Buggy Uga, em 2014, Flor do Caribe, Passione. Mas muita gente lembra desse cara com muito carinho em Tieta do Agreste. Como esquecê-lo? Heloisa Mafalda era geoconda. Bom, ela sabia de tudo o que acontecia em Resplendor e tentava mandar na vida de algumas pessoas. Heloisa foi uma grande atriz, faleceu aos 93 anos, em 2018. Seus últimos trabalhos foram intensos na TV. Em 2002, ela fez O Beijo do Vampiro e Brava Gente. Em 2001, O Clone. Bom, Enio Gonçalves era um galã. Ele viveu Diamantino, em Pedra Sob Pedra. O ator faleceu aos 75 anos, em 2013. Seu último trabalho foi a série João Miguel, na TV Cultura. Mas ele também fez Páginas da Vida, Estrela de Fogo e muitos trabalhos no cinema brasileiro desde a década de 60 e 70. Enio Santos foi outro grande ator que fez uma participação. Ele era o médico, Dr. Cirilo. Ele faleceu aos 80 anos, em 2002. Seu último trabalho na TV foi o sucesso, O Cravo e a Rosa, do ano 2000. Ele também fez Torre de Babel, Quem é Você? E era outro que estava em Pedra Sob Pedra e fez Tieta. Fernando Almeida era o lírio que ajudava lá na farmácia de Resplendor. O ator faleceu assassinado após sair de um baile funk aos 29 anos, em 2004. Seu último trabalho na TV foi a Padroeira, em 2001. Ele também fez Vila Madalena, Malhação, Vale Tudo e outros trabalhos na TV. Tinha também Geraldo Del Rey, que era o pai de Pilar, somente no primeiro capítulo de Pedra Sob Pedra. Ele não gostava da família concorrente. O ator fez muitos trabalhos no cinema e na TV e faleceu aos 62 anos, em 1993. Sua última novela foi Pedra Sob Pedra, mas ele fez Anos Rebeldes, Lua Cheia de Amor, Cortina de Vidro e outros sucessos. João Carlos Barroso era um cara super legal. Fez várias novelas também em Pedra Sob Pedra. Ele era o arquibaldo. O ator faleceu em 2019, aos 69 anos, vítima de câncer. Seu último trabalho em 2016, Sol Nascente. Mas ele fez dois anos de Zorra Total, JK e Como Esquecê-lo em Rock Santeiro. Miriam Pires era aquela atriz que todo mundo adorava. Mistério, hein, Tieta. Mas em Pedra Sob Pedra, ela era a dona Quirina, uma mulher quase imortal. A atriz faleceu aos 77 anos em 2004 e trabalhou muito. Seus últimos trabalhos, Senhora do Destino, A Diarista e Chocolate com Pimenta. Essa muita gente guarda com muito boas recordações. Grande atriz. Mas tinha mais gente. Tinha o grande ator Nelson Xavier, que viveu o delegado Queiroz em Resplendor. Bom, mas quem mandava em Resplendor, em Pedra Sob Pedra, era a Francisquinha, personagem da Alete Sales, esposa do delegado Queiroz. O ator faleceu aos 75 anos em 2017. Como Esquecê-lo como Chico Xavier no cinema. Grande ator. Tinha também o Paulo Biratã, que era diretor da novela e fez uma participação especial como pretendente português da personagem Pilar, Renata Sorrar. O ator e diretor faleceu aos 51 anos, super jovem, em 1998. Seu último trabalho como diretor na TV foi Era Uma Vez. Ele também fez Corpo Dourado, Por Amor e muitas novelas na Globo. Thelma Heston era romena em Pedra Sob Pedra. A atriz faleceu aos 75 anos em 2012. Supersorritante e carismática, ela fez Aquele Beijo. Seu último trabalho na TV, escrito nas Estrelas, Toma Lá, Dacá e muitas outras novelas, séries e também filmes. E aí, gostou do vídeo? Quer saber mais sobre novelas que ficam ou não pedra sobre pedra? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Que seu bloco social está também nas redes sociais. Arroba bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.